Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que me dá um orgulho muito grande de apresentar de segunda a sexta-feira aqui na nossa emissora. Esse programa responde as questões que vocês têm alguma dúvida sobre os direitos que todos nós temos. Então, esse é um programa de utilidade pública, Consumidor em Pauta. Agora nós mudamos um pouquinho o horário das reapresentações. A reapresentação agora é 8 horas e 15 minutos da manhã. Então, vocês que já está passando o verão, então vocês chegam e vão assistir. Vocês que ficaram com alguma dúvida vão assistir às 8 e 15 da manhã. Vocês podem assistir e mandar as perguntas para esse programa através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou através do nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Vocês podem fazer qualquer pergunta a respeito de qualquer assunto que se trata aqui no programa. Agora vocês podem mandar também, está aqui ó, pelo vídeo, tá? Vocês podem fazer um vídeo, mandar para a gente, aqui o telefone nessa posição. Vocês perguntam o que quiserem sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa, que nós vamos colocar no ar, tá bem? Por sinal, hoje nós temos já o nosso primeiro vídeo, que nós vamos apresentar daqui a pouquinho. Se você pode assistir também a esse programa ao vivo, entrando na página da TVE. Entre no Facebook, na página da TVE, TVE Pública, e assistem ao vivo. TVE ao vivo. Aí vocês assistem o programa Consumidor em Pauta. Se quiserem esperar um dia ou dois a mais, podem assistir também no YouTube, está aí já na tela o nosso endereço. Tá bom? Então está. Hoje, como eu disse para vocês, nós temos o nosso primeiro vídeo. E esse vídeo traz um monte de casualidades. Em primeiro lugar, ele é sobre direito previdenciário. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar hoje. Segundo lugar, é um telespectador que está de aniversário, exatamente hoje, dia 9 de abril. Então, é uma série de coincidências que fazem com que esse vídeo seja extremamente importante para nós. E eu vou ter o prazer de conversar aqui no programa com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Tudo bem? Olá, Machado. Boa noite. Boa noite aos telespectadores da TVE. Alegria estar de volta. E muito feliz em estrear um novo quadro aqui no nosso programa, né? Que é a pergunta do nosso telespectador, a pergunta que é mandada por vídeo, né? Então, fico muito feliz em estar aqui de novo e no aguardo para responder as perguntas que nós temos aqui. Doutor Luiz Gustavo, nós temos aqui o nosso primeiro vídeo. Eu vou apresentar hoje na abertura do nosso programa, já o primeiro vídeo, que vem lá da cidade de Viamão. Quem pergunta é o telespectador André Luiz, que hoje, dia 9, está de aniversário. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, por favor. O doutor Daniel Scalono está aqui assistindo no telefone, mas eu não posso atender. Então, está bem, né? Vamos lá, doutor Luiz Gustavo, para o primeiro vídeo do programa de hoje. Boa noite, Machado. A minha pergunta é a seguinte, eu estou para me aposentar agora. Eu vou fazer 56 anos e eu entro no site do NPS ali e parece que eu vou ter um desconto de 50% da minha aposentadoria. Eu, quando comecei a trabalhar ali com 17, 18 anos, em 1982, eu já mais ou menos previa o meu futuro, quando eu ia me aposentar. Agora, durante o percurso, a lei é mudada, não teria que ser garantido aquilo que era desde o início. Essas mudanças de lei são legais. Isso aí é muito interessante. Então, eu contrato contigo que tu vai fazer um serviço para mim e dali a um ano eu vou te pagar mil reais. Aí, quando chega na metade do ano, eu digo, não, não vou te pagar mais mil, vou te pagar 500. Está certo isso? Me responde isso. Eu acho que é direito previdenciário, né? Vamos ver quando é que vai ser essa minha pergunta, vai entrar no ar. Um abraço a todos. Adoro o programa. Esse é o André, que está no aniversário hoje, doutor José Gustavo. Por favor. Que alegria, hein, André? Primeiro, obrigado por nos enviar a tua pergunta, o teu vídeo. Parabéns pelo teu aniversário. Que tu tenha dias com muita felicidade, muita paz e muita saúde. Mas vamos lá a tua pergunta. Eu concordo plenamente contigo. O contrato de previdência, como eu costumo chamar, ele é um contrato de longa duração. O cidadão começa a contribuir hoje e somente vai se aposentar depois de 30, 35 anos. Então, eu acredito que deveriam ser mantidas as determinações, a legislação vigente, lá no momento em que o cidadão adere a esse contrato, quando ele começa a contribuir. No entanto, aqui no nosso país, infelizmente, não é assim que funciona. Para garantir a aplicação de determinada lei, o cidadão tem que primeiro implementar os requisitos para aposentadoria. Ou seja, não vale a lei vigente lá no início do contrato, lá no início das contribuições. Vale a lei vigente no momento em que o cidadão implementa as condições necessárias para a concessão do benefício. Quando o cidadão implementa as condições, ele adquire o direito de se aposentar. E aí, nesse momento, ele garante a aplicação da legislação vigente nesse momento. Infelizmente, aqui no nosso país, não se observa a expectativa de direito. Ou seja, não se observa a lei vigente quando o cidadão adere ao contrato de previdência, quando ele começa a contribuir. E isso é um problema muito sério, tanto para o contribuinte do INSS, como também para o servidor público. Porque o servidor público, por exemplo, quando ele decide que vai seguir numa determinada carreira, que ele se esforça, que ele faz o concurso público, que ele é aprovado, ele tem uma realidade. E durante o seu período de trabalho, a legislação vai mudando e a tão sonhada aposentadoria, que foi talvez um daqueles elementos que o fez, que o levou à área pública, ao concurso público, vai ficando cada vez mais distante. Então, André, respondendo a tua pergunta, infelizmente, não é válida a lei vigente no momento em que tu adere ao contrato de previdência. E sim, a lei vigente quando tu implementa as condições. Para finalizar, André, a redução que tu está citando que vai ter no valor do teu benefício, se dá porque provavelmente tu te enquadras numa das regras da reforma da previdência, que estabelece um pedágio mínimo de 50% sobre o tempo que faltava, mas essa regra determina a aplicação do fator previdenciário na tua aposentadoria. E é por isso que tu estás sofrendo uma drástica redução. Eu te aconselho a procurar um colega advogado para verificar todas as possibilidades que tu tens, porque talvez não se aposentar agora e continuar contribuindo por mais um tempo seja ali muito mais benéfico. Há várias regras de transição. O que é necessário é verificar em qual delas o amigo se enquadra e qual delas se apresenta mais vantajosa. Então, procure um advogado, faça lá um estudo da sua situação, quem sabe um planejamento previdenciário para escolher o melhor benefício. E, mais uma vez, felicidades pelo teu aniversário. Essa foi a pergunta que o André nos mandou. A partir dela, então, você já sabe, é muito fácil. Coloque o telefone aqui na horizontal e faça a sua pergunta, mande para a gente. Essa é a primeira de uma série de perguntas que eu tenho certeza absoluta nós vamos receber a partir de hoje. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos continuar. Parabéns, André. O Carlos mora na cidade de Canoas, doutor Luiz Gustavo. Seu programa é excelente. Agradeço antecipadamente. Muito obrigado, Carlos. E daí, doutor Luiz Gustavo? Primeiro, Machado, eu tenho que dizer da minha alegria de receber uma pergunta e, antes da pergunta, um elogio ao nosso programa. Digo nosso programa porque me considero parte do consumidor em pauta, porque, afinal de contas, já faz algum tempinho que eu ando por aqui. Então, quero agradecer ao Carlos pelos elogios que são feitos ao nosso programa. Esse é o nosso objetivo. Levar ao senhor, a senhora que está em casa, informação e informação de qualidade. André, Carlos, com relação à sua situação, o senhor se aposentou e continuou contribuindo para o INSS. Infelizmente, todas essas contribuições que o senhor fez ao INSS depois da aposentadoria, elas não servem para melhorar o seu benefício. Eu não posso pedir uma revisão para agregar no cálculo da sua aposentadoria e aquelas contribuições que foram pagas depois da aposentação. O Supremo Tribunal Federal, ainda no ano de 2016, no final do ano de 2016, decidiu que não é possível a desaposentação. Ou seja, não é possível revisar uma aposentadoria para incluir tempo posterior à aposentação. Então, seu Carlos, infelizmente, apesar do senhor ter contribuído por muito tempo depois de se aposentar, essas contribuições não reverterão em nenhum benefício ao senhor. Se não houver mudança na lei, não há o que ser feito. Temos que ficar atentos porque há vários projetos tramitando em que se pretende legalizar a desaposentação que nós tentamos em juízo e o Supremo Tribunal Federal abarrou. Então, temos que aguardar por uma alteração na legislação previdenciária. A próxima pergunta é da dona Maria, ela mora na cidade de Itacoari. Sou agricultora, tenho 15 anos de talão de agricultor e tenho 57 anos de idade e nunca estive encostada, quer dizer, nunca tirou licença. Gostaria de saber se já tenho direito para me aposentar, até porque já estou com problema de saúde. Essa é a pergunta da dona Maria, ela é de Itacoari, doutor Luiz Gustavo. Dona Maria, se a senhora é agricultora, se trabalhou no meio rural nos últimos 15 anos, na verdade, a senhora já deveria estar aposentada desde os 55 anos de idade. Já fazem dois anos que a senhora poderia estar aposentada. Eu não sei se a senhora não encaminhou um pedido, ela é no INSS, se o INSS indeferiu a sua postulação, mas a verdade é que a mulher trabalhadora do campo se aposenta aos 55 anos de idade. Basta que comprove que laborou no meio rural nos últimos 15 anos antes de atingir a idade. O homem trabalhador do campo se aposenta aos 60 anos. Então, dona Maria, a sua situação, a situação narrada aqui na pergunta, ela se amolda perfeitamente à previsão legal. Agora, eu não entendo por que a senhora não se aposentou ainda. Procure um advogado da sua confiança, leve toda a sua documentação lá, que a senhora, se a situação narrada aqui na pergunta estiver comprovada através de documentos, a senhora já tem direito, sim, de estar aposentada, inclusive. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada, uma pessoa anônima, e que diz o seguinte, ela começa dizendo assim, sou assistente assíduo do programa. Muito obrigado. Nós ficamos extremamente felizes quando aparece alguém que vê esse programa todos os dias, que faz algum elogio para o programa, como disse o doutor Luiz Gustavo. Pergunta o seguinte, Minha esposa trabalha como cozinheira de uma clínica de dependentes químicos há 25 anos, e trabalhou mais 5 anos numa casa de família. Ela tem 57 anos de idade, e a pergunta dele é se ela pode se aposentar por tempo de contribuição, doutor Luiz Gustavo. Em tese, sim, Machado. A partir das perguntas, dos dados que nos são informados aqui, tratando-se de uma segurada mulher com 57 anos de idade e mais de 30 anos de contribuição, sim, já há o direito de obter a aposentadoria junto ao INSS. E mais, esse trabalho nessa clínica de dependentes, dependendo das atividades que são ou que foram desenvolvidas, essa atividade pode até mesmo ser reconhecida como uma atividade especial para fins de aposentadoria. E aí a nossa telespectadora já teria tempo suficiente e mais tempo sobrando para poder se aposentar. Sugiro que a nossa telespectadora procure ou o INSS, através dos canais de atendimento, ou mesmo um advogado da sua confiança, e encaminhe o quanto antes o seu pedido de aposentadoria. Porque, no meu entender, todas as condições já foram implementadas. Doutor Luiz Gustavo, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rápido mesmo, o senhor sabe. É só o tempo de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta, e o assunto hoje é direito previdenciário. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que está aí na tela, através do nosso WhatsApp, ou podem perguntar também pelo WhatsApp, mas no telefone. Façam um videozinho do telefone, no telefone, na horizontal, e perguntem aquilo que vocês quiserem. Está bem? A reprise desse programa é feita amanhã, às 8 horas e 15 minutos. Não amanhã, porque esse programa é apresentado na sexta, Então, na sexta-feira, na segunda-feira, a gente estará aqui no ar, novamente, às 8 e 15, com o Consumidor em Pauta, tratando de direito previdenciário. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A pergunta é de um tocaio seu, é o Luiz Matias de Cachoeirinha. Ele diz o seguinte, Me aposentei em janeiro, aí minha vida se tornou um inferno. Cheguei a receber 20 ligações financeiras e bancos em um único dia, oferecendo cartão de crédito com empréstimo consignado. Sabem bem quanto é o valor da minha aposentadoria, meus telefones e meu e-mail. Olha, eu sou parceiro nisso, porque eu também sou aposentado de São Luiz e recebo também, diariamente, milhares de telefonemas. Será que o INSS vazou meus dados? O que posso fazer? Pergunta o senhor Luiz Matias, doutor Luiz Gustavo. Machado, se não fosse trágico, seria cômico, né? É uma falta de respeito com o consumidor, com o cidadão, né? Mas eu vou me alongar um pouquinho mais na resposta, porque realmente vem acontecendo muito esse tipo de situação. E pior, em alguns casos, e eu já me deparei com casos concretos, que se transformaram, inclusive, em processos judiciais. As financeiras ligam e oferecem empréstimo consignado no benefício previdenciário. O cidadão diz, não, muito obrigado, eu não quero. E mesmo assim, Machado, as financeiras, os bancos, acabam depositando dinheiro na conta do segurado. E depois começam a fazer descontos no benefício previdenciário, mas um empréstimo que muitas vezes é de 10, 15 mil, o total a ser pago passa do dobro. Então, o cidadão não quer o empréstimo, a financeira deposita o dinheiro na conta do segurado, e ele depois tem que se virar em devolver o dinheiro ou processar esses bancos. É com muita tristeza que a gente fala sobre esse tema. Mas o que eu aconselho ao senhor e à senhora que estão em casa? Quando receberem ligações insistentes de financeiras, procurem o PROCOM ou até mesmo a delegacia do consumidor e façam um registro de ocorrência policial, que pode ser feito, inclusive, via internet. E depois, processem os bancos, ingressem com ações judiciais contra bancos, contra financeiras, primeiro, e incluam o INSS no polo passivo da ação. Eu, aqui no escritório, quando faço esse tipo de processo, e já ganhamos inúmeros, nós ingressamos com ações judiciais contra as financeiras, contra os bancos, e incluímos o INSS no polo passivo das demandas, porque não é crível que o INSS permita que as financeiras tenham acesso a todos esses dados. Às vezes, os nossos clientes mudam um telefone e aí vem... ...dados do cidadão. E como é que os bancos conseguem os dados? E, às vezes, ligam para o cidadão, ligam para a esposa, ligam para os filhos, enfim, é uma completa falta de respeito que vem acontecendo no nosso país no que diz respeito a esse assunto que nós estamos tratando. Se o senhor ou a senhora que me ouve nesse momento estiverem passando por uma situação semelhante, procurem a Delegacia do Consumidor, procurem o PROCON e procurem um advogado da sua confiança. Ingressem com ações, demandem contra os bancos, demandem contra as financeiras, demandem contra o Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS não poderia permitir o vazamento de todas essas informações. Eu faço o seguinte, quando uma financeira me telefona, eu atendo e digo, não, muito obrigado, desligo, e daí tem ali o bloquear no telefone, né? Eu aperto em cima, aquele número está bloqueado. Pelo menos por um tempo. Eles voltam com vários e vários e vários números, né? Mas não adianta. Mas eu bloqueio, vou bloqueando assim mesmo. O senhor Eugênio mora na cidade, aliás, a dona Sandra, em primeiro lugar a dona Sandra. Ela mora em Porto Alegre. Ela diz que está fazendo 60 anos em maio. Tenho 15 anos de contribuição, sou portadora do vírus HIV em tratamento. Quanto falta para me aposentar? E qual a melhor opção? Ela pergunta, doutor José Gustavo. Bem, dona Sandra, esse ano, com a alteração trazida pela reforma da Previdência, a mulher trabalhadora urbana precisa hoje, no ano de 2021, estar com 61 anos de idade para poder se aposentar. 61 anos de idade e 15 anos de contribuição. A senhora já tem o tempo de contribuição mínimo, porém, não atingiu ainda os 61 anos de idade. Então, nesse momento, a senhora ainda não pode se aposentar. E o problema é que no ano que vem, já serão necessários 61 anos e meio. E no outro ano, 62, quando então para de aumentar a idade para a aposentadoria da mulher. Mas então a senhora não tem a idade ainda. A senhora refere que está com o vírus HIV. Bem, o simples fato do cidadão estar com o vírus não lhe garante o direito à aposentadoria por invalidez, ou nem mesmo ao auxílio-doença. Para ter direito ao benefício por incapacidade, o cidadão deve comprovar que está impedido, está sem condições de trabalhar. Agora, se a doença da senhora a impede de exercer a sua atividade laboral, aí o que a senhora pode fazer é requerer a concessão de um benefício por incapacidade. Pode ser uma aposentadoria, um auxílio-doença, enfim. A senhora pode requerer junto ao INSS. Agora, se as suas condições lhe permitem continuar trabalhando, então a senhora vai ter que esperar um pouquinho e provavelmente, pelo cálculo que eu faço aqui, a senhora somente poderá se aposentar quando atingir 61 anos e 6 meses, o que deve acontecer no ano que vem. A próxima pergunta agora sim é do senhor Eugênio, e ele mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, o que devo fazer com meu pai, que foi acidentado, que nunca trabalhou de carteira assinada, e o médico me falou que ele vai ficar com sequelas na perna. E daí, doutor Gustavo, tem alguma coisa que ele possa fazer? Senhor Eugênio, se o seu pai nunca contribuiu com o INSS, se no momento em que ele foi vítima do acidente ele não era segurado do INSS, ele não estava pagando, infelizmente ele não tem direito a nenhum benefício da Previdência Social. O que pode acontecer, o que ele pode ter direito, é de um auxílio-doença. Agora, desculpa, há um benefício assistencial. O auxílio-doença ele não tem direito porque ele não contribuiu. Ele pode ter direito a um benefício assistencial, também conhecido como benefício de prestação continuada. Mas para fazer jus a esse benefício, ele tem que comprovar primeiro que em função do acidente, em função do estado de saúde atual dele, ele não pode desenvolver nenhuma atividade por um período de longa duração. Então ele tem que estar incapaz, incapacitado para o trabalho. E também é necessário verificar qual é o rendimento do grupo familiar. Porque esse benefício assistencial, que é devido àquelas pessoas que, independente de terem contribuído para o INSS, esse benefício, ele só é devido a pessoas de baixa renda. Então é necessário verificar qual a condição socioeconômica do grupo familiar do seu pai e também a situação de saúde dele para verificar se ele tem direito a esse benefício assistencial. Porque a benefício previdenciário, ele não tem direito. Porque benefício previdenciário só se defere a quem é segurado do INSS. É um seguro. Se a pessoa não estava pagando no momento em que surge a incapacidade, infelizmente, ela não tem direito a nenhum benefício. Por isso, eu sempre gosto de ressaltar a importância do senhor, da senhora pagarem a sua contribuição ao INSS. Se a aposentadoria está longe, tudo bem. Paguem, mesmo assim, para que se mantenham protegidos para uma eventualidade, para uma situação de doença ou até mesmo uma situação de incapacidade total e permanente. doutor Luiz Gustavo, o senhor sabe que cada vez que o senhor vem ao programa, o senhor disse que é um dos remanescentes aqui desse programa. Realmente, o doutor Luiz Gustavo foi um dos primeiros a me procurar na TVE para participar do programa. E até hoje, doutor Luiz Gustavo, a gente sente um prazer enorme em ouvi-lo. O senhor esclarece perfeitamente a todos com relação ao direito previdenciário. Parabéns, doutor. O senhor, como diz Lenção Gabriel, o senhor vai longe. Está bem, está bem, meu amigo. E eu vou te dizer que eu me lembro perfeitamente do dia que eu lhe procurei na TVE. Foi um dia muito especial na minha vida. Porque além de ganhar uma cadeira ou conquistar, talvez, uma cadeira cativa nesse programa, eu também ganhei para toda a minha vida um grande e fiel parceiro que é o apresentador do programa. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Isso faz parte da nossa amizade. Lembrando a vocês que, nesta segunda-feira, eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta falando de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. Um bom final de semana. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.